TOURO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não tente impor seus pontos de vista sobre os outros. Seja flexível e aberto às considerações. Tanto a falta de ação como fazer muitas coisas ao mesmo tempo é desgastante. Tente equilibrar seus esforços e você vai se sentir muito melhor. Humor. Conselhos vindos de uma pessoa idosa estarão a seu favor e lhe ajudarão a evitar sentimentos de culpas sem sentido. Amor. Você vai ter a impressão de que seu parceiro está tentando mudar você. E você vai fazer de tudo para demarcar seu território. Afaste-se você será capaz de ver as coisas de forma mais objetiva. Dinheiro. A sorte está perto de você e o tormento que está com medo de enfrentar não vai ameaçá-lo. Trabalho. Um período de não fazer nada seria inegavelmente a melhor coisa a fazer. Afaste-se hoje. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.